Vem Jesus Jesus, tua igreja te espera Desta vida efêmera Nós queremos partir Vem Jesus, o teu povo ansioso está Com saudades do eterno lar Nossa pátria de além Nova Jerusalém Gloriosa expectativa, a igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do céu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu Vem Jesus Tua igreja atende Como as virgens prudentes Está de esperar Vem Jesus Tua igreja amada Revestida e adornada Pelo Espírito Pelo Espírito de Deus Voar Voaremos para o além do céu Voaremos para o além do céu Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus No esplendor de Tua glória És a nossa vitória Vem Teu povo buscar Vem Jesus Anelamos Anelamos Teu rosto Vem Tua face a esplandecer Igual o seio a brilhar Queremos contemplar Gloriosa expectativa A igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo Os mortos em Cristo onde ressuscitar Completando a igreja Todos transformados Sem que o mundo veja Volvaremos para o além do céu Transparemos com sombras celestes Em grande alegria E eternamente a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu João João viu Jesus em meio aos castiçais Tendo a sua destra Sete estrelas E sua cabeça E cabelos Eram brancos Como a neve Como a pura lã Seu vestido era comprido Seu cinto era de ouro E seus pés Semelhantes Semelhantes A latão Reluzente Sua voz Como a voz De muitas águas Profeta Sacerdote Rei Juiz Jesus O nosso Salvador Essas qualidades Seu aspecto comprovou Seu aspecto comprovou Quando o João se revelou Seu rosto igual ao sol Em todo resplendor Em todo resplendor E seus olhos Como chama de fogo E da sua boca Saia uma espada De dois lumes Muito aguda João João quando viu Caiu aos seus pés Mas ele pôs Sob João A sua destra Dizendo Não dê mais Eu sou Jesus Profeta Sacerdote Rei Juiz Jesus O nosso Salvador Essas qualidades Seu aspecto comprovou Quando o João Se revelou E Jesus Pois sempre João A sua mão direita E disse Não dê mais Eu sou O primeiro E o último E o que é vivo E fui morto Mas eis aqui Estou vivo Para todos Sempre Amém E tem uma chave Da morte E do inferno Os sete castiçais De ouro que viste São as sete igrejas E as sete extremas Que viste na minha destra São os santos Das sete igrejas Louvemos a Deus Porque Jesus Está no meio Da sua igreja E teus Obreiros Na sua mão direita Profeta Profeta Sacerdote Rei Juiz Jesus O nosso Salvador Essas qualidades Seu aspecto comprovou Quando o João Se revelou Se revelou Se revelou Quando subiu Quando subiu ao céu Quando subiu ao céu Prometeu Não nos deixa sozinhos Mas enviou O Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus És nosso guia Espírito de Deus És o Consolador És a luz Radiante de Jesus Espírito de Deus És o 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 Espírito de Deus Agora, mais no meu coração tua morada, mais no meu coração tua morada. Canto para o meu Jesus e vou sempre cantar, é uma gratidão por minha salvação. Canto por ver a sua criação e eternamente eu cantarei. Louvai ao meu Senhor e Rei, toda honra, glória e louvor. Sejam dados eternamente ao Senhor. Louvai ao meu Senhor e Rei, toda honra, glória e louvor. Sejam dados eternamente ao Senhor. Quando lá no céu eu for morar, precisarei o evangelho pregar. E a oração não vai desistirá, somente o louvor. É que vai continuar. Louvai ao meu Senhor e Rei, toda honra, glória e louvor. Sejam dados eternamente ao Senhor. Louvai ao meu Senhor e Rei, toda honra, glória e louvor. Sejam dados eternamente ao Senhor. Ao Senhor. O povo de Deus, me prepara para subir. Tudo já está cumprido, o que falta agora é Jesus vir. O povo de Deus, espera com paciência. Tudo pronto está, só falta Jesus vir nos arrebatar. O povo de Deus, o povo que luta sem cessar. O povo de Deus, o povo que luta sem cessar. O povo de Deus, o povo que luta sem cessar. O povo de Deus, o povo que sofre aflições. O povo de Deus, o povo que sofre aflições. O povo de Deus, o povo que sofre aflições. Pois quando já nos diz, esta igreja é quem vai partir O povo de Deus, o tempo tá sem cessar A tua vitória certa, pois Jesus contigo está O povo de Deus, o tempo tá sem cessar A tua vitória certa, pois Jesus contigo está Saibam os senhores da terra, meu Cristo é o Senhor dos senhores Saibam os grandes da terra, meu Cristo é o maior dos maiores Saibam os reis do universo, meu Cristo é rei sobre os bens Saibam os sábios do mundo, que o mundo ele fez Saibam, pobres pecadores, meu Cristo os quer e nos manda Sábio pedido do mundo, meu Cristo é o caminho E te chama de braços abertos Ele está a dizer sempre assim Vem pra mim, morri na cruz Por ti Cristo, meu Cristo O teu amor e o teu percão enchem a alma de paz Cristo, meu Cristo Cristo, meu Cristo Graça e poder verás Saibam os carnes Saibam os carnescedores, meu Cristo é força e poder Saibam os carnescerem Saibam que ele é Deus e não vai se deixar escarnecer O tempo da cruz passou, ele ressuscitou e a incendeu Todo poder foi lhe dado na terra e no céu Um dia o céu se abrirá e então se verá o seu sinal Cercado de santos e anjos virá implantar seu tribunal Diante de sua presença Todo joelho se dobrará e toda língua o confessará Cristo, meu Cristo O teu amor e o teu percão enchem minha alma de paz Cristo, meu Cristo Graça e poder verás Sou um eterno O meu perdedor O meu Senhor É o escravo do pecado a ser vendido Em um leilão e o comprador Era Satanás o tentador É o escravo do pecado a ser vendido Ele foi um leilão e o leilão E o comprador Era Satanás o tentador Nós mostramos-se ao meu favor O bondoso Senhor Que o mal do preço lançou E foi na cruz que ele pagou Por meus pecados Seu sangue derramou Que o mal do preço lançou E foi na cruz que ele pagou Por meus pecados Seu sangue derramou E quando comecei a o seguir O bom Senhor falou O bom Senhor falou pra mim Por que me seguis Eu te comprei Pra ti mesmo Então parei E assim falei A Jesus Meu salvador Que com amor Me libertou Eu falei Eu falei A Jesus Meu salvador Que com amor Me libertou Senhor Quero ser um servo teu É prova de gratidão Por tudo que fizeste a mim Passei a ser considerado Servo de orelhas furadas Porque eu sirvo Ao Senhor Por livre arbítrio Passei a ser considerado Servo de orelhas furadas Porque eu sirvo Ao Senhor Por livre arbítrio Por isso eu sou E sempre serei E sempre serei Um eterno Devedor Problemas Eu não tenho mais Entreguei Entreguei pra Jesus Resolver Vida de crente Eu sim Os seus problemas Jesus toma sobre si Vida de crente Eu sim Os seus problemas Jesus toma sobre si Tristeza Tristeza Eu não tenho mais Sou salvo Sou filho da luz Minha fé Canta na tristeza Vivo alegre Porque eu tenho Jesus Minha fé Canta na tristeza Vivo alegre Porque eu tenho Jesus Ótimo Eu não tenho mais O salvo Não guarda Minha vida Eu sei Cristo E Cristo Jesus É amor Minha vida Está em Cristo E Cristo Jesus É amor Ótimo Eu não tenho mais Sou medo Mas não entra no céu Jesus É humilde Manso Na cruz O exemplo Me deu Jesus É humilde Manso Na cruz O exemplo Me deu Temor Eu não tenho mais Pois sim Com Deus Vencedor Vitória Eu tenho em Cristo Cristo comigo Eu não tenho temor Vitória Eu tenho em Cristo Cristo comigo Eu não tenho temor Bebê Eu não tenho mais Minha vida Cristo pagou Seu sangue Foi preço Sou livre Jesus Me salvou Seu sangue Foi o preço Sou livre Jesus Me salvou Buscando a Deus Sinto-me perfeito E muito feliz Ele é refúgio e fortaleza Da minha alma Tirou-me do abismo profundo Me trouxe um abrigo seguro Agora o exaltarei Agora o exaltarei Por tudo que me fez É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Deus de poder Dos grandes coisas Ele faz É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Dos grandes coisas Ele faz Tem muitos no mundo De hoje Que vivem aflições Prostrando-se Diante de deuses Que não dão soluções Meu amigo São Deus O qual devemos adorar Ele te ama E quer E quer Me salvar É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Dos grandes coisas Ele faz É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Os grandes coisas Ele faz É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Dos grandes coisas Ele faz Deus de poder Por onde é que andares o teu Deus e guardará meu povo, tu conduzirás. Na terra prometida, como ele entrarás, e então não prosperarás. A mão de Deus, a mão de Deus, vai operar, vai operar. A mão de Deus, vai operar, e a vitória certa será. O anjo do Senhor apareceu, a liderou, e disse que Deus compreendeu essa. Sai dessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos inimigos. Nós, és pequeno e o mais pobre em mãos das céus, eu sei. A mão de Deus, a mão de Deus, vai operar, vai operar. A mão de Deus, vai operar, e a vitória certa será. Saçaram o amor de Deus, e a força do Senhor causou aos seus pecados. Amor é a missão A feixada de um jumento Ele feria mil homens Em Ravalé E no templo de Dagon Todos os meus velhos E no templo de Dagon Seu inimigo será A mão de Deus A mão de Deus Vai operar Vai operar A mão de Deus Vai operar E a vitória Se canserá